Bom dia pessoal, Gustavo do canal Fenômenos, dia 10 de nove de 2017 Fazendo a cobertura do Furacão Irma, região sul dos Estados Unidos, Flórida Ele está na região sudoeste, nessas ilhas que ficam no comecinho da Flórida Que o oeste, essa região aí, Flórida 15, e olha aí o que está acontecendo aí Essa foi a redução de velocidade que o pessoal falou que o furacão teve Então, na minha opinião, não dá para brincar com coisa séria não Muita gente tentou sair e não conseguiu, então a solução foi se abrigar Milhares de pessoas aí em abrigos, praticamente mais de 360 abrigos as pessoas abrigadas E a verdade é que tem que se abrigar mesmo, porque ele reduz a velocidade em uma certa região Mas aumenta na outra, então em Miami está pegando menos velocidade Devido a área de ação do furacão Tem região aí no centro, no olho do furacão também, que é mais lenta a velocidade Mas nas regiões que o furacão atinge com força Então essa é a redução aí, ó, 250 km por hora, 270 Só que você imagina uma placa aí de trânsito escapando a 270 km por hora Vindo em direção à sua casa, ou a você, ou ao seu carro É uma telha escapa, então não tem como brincar com essa situação aí não Dá uma olhada aí, o pessoal fazendo a cobertura e tudo, né? Tanto dentro de casa, como alguns profissionais na rua, né? Com proteção, com máscara Duas, três roupas aí, né? Pessoas, você vê aí o homem aí, ó, forte, né? Cara alto aí, ó Arrasta mesmo, hein? Você imagina aí uma criança aí de 9, 12 anos Leva embora, sai arrastando Então, e o perigo também no mar, né? O mar se agitar bastante aí, né? E acabar acontecendo ondas gigantes aí Invadindo aí, né? Aposta Quem mora em litoral sabe muito bem como é a maré, né? Então, a situação não dá pra brincar, não Então, é isso aí, ó Dia 10 ou 9 de 2017 Passando um leve resumo Sobre a situação que tá aí no começo, né? Chegando aí na Flórida Chegou na parte da madrugada Mas o pessoal já consegue ter melhores imagens aí No dia de hoje Encerrando aqui essa transmissão E vou buscar mais informações pra trazer pra vocês aí É muita informação, tá, pessoal? É muita informação Se você puder aí, se inscreva no canal Fenômenos, né? Tem a cobertura também de um terremoto no México E tem os outros dois buracões, tá? É o Katia, que tá lá no México, né? No leste do México E tem o José Que pode ganhar força e seguir pro mesmo caminho aí da Flórida Então, não brinca aí, não brinca com isso aí, não, galera Então, até segunda-feira aí, a chapa vai esquentar mesmo aí É furacão mandando bala mesmo Se inscreva no canal Fenômenos E avisei todos seus amigos, né? Compartilha E... Obrigado, tem um bom dia Se inscreva no canal Vamos lá E O que é? Um, um Desculpe Um Desculpe Um Desculpe 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 De Desculpe Um Desculpe Tá Desculpe Isso é muito legal. Essa é a bridge que está chegando em Big Pine de Key West aqui. Os primeiros que eu mostrei, todos os carros estão aqui. Você pode ter chances com o vento e não com a storm surge. Eu encontrei algumas outras pessoas aqui. Eles são um um eu acho que estão aqui. Eu acho que estão ali na cidade. são os outros pessoas. Então Бás pessoas nunca vão evacuar. Se precisa de pegar o seu pátiro. O que aconteceu foi vocês? É um por meio que ela era um A CIDADE NO BROWARD COUNTY, E SEEMS DIGITARES DEFENSE. A SIMILAR SEEM IN MIAMI. A STORM EVEN MORE DEAFENING, JUST THE WINDS AND RAIN. THESE USUALLY BUSTLING AREAS, DESOLATE AS PEOPLE EVACUATED AND TOOK COVER. THE WORST OF IT HAS NOT EVEN HIT YET. YOU CAN SEE JUST THE TREES SWAYING IN THE WIND. AND OF COURSE, FLOODING IS ALSO A HUGE CONCERN IN FLORIDA. YOU CAN SEE SOME OF THAT ALREADY. . 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 Fazendo a cobertura do furacão Irma, região sul dos Estados Unidos, Flórida Ele está na região sudoeste, nessas ilhas que ficam no comecinho da Flórida Que oeste, essa região aí, Flórida Kiss E olha aí o que está acontecendo aí Essa foi a redução de velocidade que o pessoal falou que o furacão teve Então, na minha opinião, não dá para brincar Com coisa séria, não Muita gente tentou sair e não conseguiu Então a solução foi se abrigar Milhares estão fazendo a cobertura e tudo Tanto dentro de casa, como alguns profissionais na rua Com proteção, com máscara Duas, três roupas aí Você vê aí o homem forte, cara alto Arrasta mesmo Você imagina aí uma criança de 9, 12 anos Leva embora, sai arrastando Então, e o perigo também no mar O mar se agitar bastante aí E acabar acontecendo ondas gigantes aí Invadindo aí a costa Quem mora em litoral sabe muito bem como é a maré Então a situação não dá para brincar não Então é isso aí, dia 10 ou 9 de 2017 Passando um leve resumo sobre a situação que está aí no começo Chegando aí na Flórida Chegou na parte da madrugada Mas o pessoal já consegue ter melhores imagens aí No dia de hoje Encerrando aqui essa transmissão E vou buscar mais informações para trazer para vocês aí É muita informação, tá pessoal? É muita informação Se você puder aí se inscreva no canal Fenômenos Tem a cobertura também de um terremoto no México E tem os outros dois buracões, tá? É o Katia, que está lá no México No leste do México E tem o José Que pode ganhar força e seguir para o mesmo caminho aí da Flórida Então não brinca com isso aí não, galera Então até segunda-feira aí a chapa vai esquentar mesmo aí É furacão mandando bala mesmo Se inscreva no canal Fenômenos Avise aí todos os seus amigos Compartilhe E obrigado Até o bom dia 10 de pessoas aí em abrigos Praticamente mais de 360 abrigos as pessoas abrigadas E a verdade é que tem que se abrigar mesmo Porque ele reduz a velocidade em uma certa região Mas aumenta na outra Então em Miami está pegando menos velocidade Devido à área de ação do furacão E tem região aí no centro No olho do furacão também Que é mais lento a velocidade Mas nas regiões que o furacão atinge com força Então essa é a redução aí 250 km por hora 270 Só que você imagina uma placa aí De trânsito escapando a 270 km por hora Vai vir em direção à sua casa Ou a você Ou ao seu carro É uma telha escapa Então não tem como brincar com essa situação aí não Dá uma olhada aí Quero que eu quero dizer Quero que eu quero dizer Quero que eu quero dizer Quero que você está em direção Não tem como brincar Quero que eu quero dizer Quero que eu quero dizer A bridge coming into Big Pine from Key West, right out there, and the earlier ones, I showed you the cars, everybody's parking up on the left, up on the high ground there. You take your chances with the storm, with the, with the wind and not the storm surge. I did find some other people here. They are...